Lembro que eu tivesse poder Não conseguia me mexer Agora o único que dá muito a fazer Mas eu achei O homem era morrer A parte mais difícil que não dava salva do mundo Nunca pensei que conseguia fazer nada disso Mas consigo, hoje eu juro Nunca mais Eu vou sentir o medo Tudo de preto vai sentir O frio comigo da vizinhança Se der problema, deixa nada Agora eu sou o novo Homem-Aranha Homem-Aranha Homem-Aranha